Polícia Nacional Timor-Leste, a terça-semana, coloca tan membro a motocna em Hatnulo, deslocaba a linha fronteira, pode haver vigilância durante o estado de emergência. Adjunto Estado-Maior, Coordenador Centro, Integrado Gestão Crise, Superintendente Marcos Siqueira, informa, missão Polícia Sira, nebe deslocaba a Cova Lima, ator reforça a segurança e a fronteira, onde evita a movimentação ilegal Sira durante o surto Covid-19. O povo precisa, a nossa função precisa, parte da Força Rua não vai ter a comunicação, mas agora se arranca, a gente vai preparar a capacidade, a gente vai preparar a capacidade, a gente vai precisar, mas a gente vai tratar para a gente. O que é a missão principal? A missão principal é o cerco sanitário, o checkpoint, e a área que está fazendo a sua área, a gente vai ter que sair, e não vai ter a missão, e a Força Defesa na missão, mas que apoio a polícia a qualquer tempo, quando precisa, nem a Força Rua não vai ter a lei nº 2.0202, que é a proteção civil, pentea-lo e freteira, qualquer situação se desmociona, a gente sempre é muito para a transição, mas que a gente vai ralar a situação, a gente vai ajudar o governo para manter a situação, para calma. Adjunto Estado Mayor, Coordenador Centro Integrado de Gestão Cris, acrescenta, membro CIRAN, de a missão e a linha fronteira indeterminada, membro PNT-Li-Nang-Hatnulu, composto-se unidade de polícia marítima 95, no Tolunulo Resin 5, Seluc, maio-jus e município Cia. Carinho dos Santos, Jacinto Fuka, GMN. Carinho dos Santos,